Começando primeiro pela televisão, eu acho que a televisão já não é aquilo que nós conhecíamos. Nós, enquanto consumidores de televisão, nós, malta dessa idade, malta quando eu tinha 25, 26 anos, eu punho a minha frente à televisão para ver um programa que ia dar. Isso acabou. Isso acabou. Agora eu vejo o que eu quero quando eu quero, no formato que eu quero. Eu vejo televisão no telefone. Eu já não me sento no sofá da sala, não sei o que seja, do género. Estamos num cúmulo do tédio para ver lá o que é que está a dar. Corremos ali os 4 canais de filmes e pronto, ficamos ali naquele. Porque eu acho que efetivamente a internet veio trazer uma possibilidade às pessoas de verem o que querem, quando querem e, sobretudo, terem a possibilidade de serem avisados de que aquele conteúdo que eles gostam acabou de sair. Isso, hoje em dia, como toda a gente tem internet, vivemos num mundo de 4G, em que eu vou no metro e recebo uma mensagem e dizem o vídeo do fulano tal saiu, para os computadores ouvidos, eu vou a ver. Isto veio abrir um leque de interesse, um foco de interesse, que desviou as pessoas por completo na televisão, até mesmo do rádio, o cinema. Hoje é raro eu ir ao cinema, o cinema está cheio. As pessoas, hoje em dia, vão ao cinema porque gostam de ir ao cinema. Eu, infelizmente, gosto de ir ao cinema e depois tenho que gramar com as pipocas, mas pronto. As pessoas deixaram de ir ao cinema porque sabem que o filme que estreou hoje, daqui a 15 dias, vêm num canal pirata qualquer no computador, em casa. E não têm que gramar com as pipocas, que é muito melhor. E, portanto, eu acho que os formatos que nós estávamos habituados, televisão, rádio, tudo isso foi completamente ultrapassado por aquilo que é hoje em dia a internet. Eu não vou, se estiver a cozinhar e eu quiser ver como é que se faz aquele arroz de tomate, não vou ligar o canal da televisão à procura do Gocha, eu vou ao YouTube e vejo como é que se faz o arroz de tomate perfeito, e tem ali 500 filmes de como se faz o arroz de tomate. Também não vou ligar para o Ricardo Alves Pereira, para a comercial, a dizer, diz-me lá como é que faz o arroz de tomate. E, portanto, acho que isso radicalizou por completo a internet e os novos formatos, a interatividade que as pessoas podem ter, inclusivamente com os seus youtubers, eu ver um conteúdo produzido por um youtuber que eu gosto, e eu a seguir mando-lhe uma mensagem, eu tipo até ter a felicidade de interagir comigo, para alguém que está do lado lá, é extremamente gratificante. Eu cometia a loucura de responder aos meus subscritores todos. Portanto, todos os comentários que haviam no meu YouTube, se fosse um gosto, um obrigado ou quatro frases, eu respondia a toda a gente. E isto motiva muitas pessoas a ir lá e a clicar no vídeo. Obrigado, excelente vídeo. E eu vou dizer, obrigado, por ver a tudo bem. Pima. E sabem que a pessoa que está lá do outro lado, valoriza isso. E as pessoas mantêm-se ali. E aí E aí E aí